Trouxe as crianças para a escola, já estudaram um pouquinho, meus filhos, agora estão na hora do recreio, não quiseram brincar com os amiguinhos, não sei porque eles rosnaram para os amiguinhos, não quiseram socializar, estamos aqui na escola. Está na hora de convivência da escola, recreio, né meu filho? Cadê esses amiguinhos, meu filho? Catatau, catatau, vem meu filho brincar, vem catatau, todo mundo brincando, vem mamãozinho, vem brincar no recreio, cadê meu mamãozinho? Vem brincar no recreio, com o Pipinha, vem o recreio, né papai? Vem Pipi brincar com ele, no recreio, está lá no recreio brincando, Olha lá o amiguinho da escola, para brincar com o amiguinho, olha lá o Pipinha, o amiguinho, olha o recreio, Está jogando этим, tá jogando bola aqui, olha só, Diciona lá, tchau. Ih,ту jogou bola, e vai ver ele. Está jogando o ami senhor papai, eu ia brincar com os amiguinhos não, vão embora. do recreio, Pipinha brincando com os amiguinhos na escola, deixa ele brincar, vai lá, não vai te morder não, Pipinha tá brincando, Pipinha na escola, os amiguinhos, calma sua boca, a gente tá na escola com os amiguinhos, né Pipinha, tá na escola, né Pipinha, cadê Catatau, eles tão na escolinha, né meu filho, o Pipinha tá na escola com os amiguinhos, estudando, né Pipinha na hora do lanche, o Monzinho também tá na escola, vão comer assim, né Pipinha, os amiguinhos estão afrontando ele, o amiguinho quer brincar com você, vai lá no amiguinho, vai Pipinha brincar?